Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Fenix Blade. Hoje vamos ter mais uma incrível luta da Turma do Chaves Luta Livre. E se você curte a Turma do Chaves Luta Livre, deixa aquele joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho e se você tem sugestão para novas lutas, deixa aí abaixo nos comentários. E agora bora pra luta, pessoal! Ah, é uma nova dança, é? Chegou o leiteiro, chegou dançando, chegou o leiteiro, chegou cantando. Oi, eu sou o Goku. Pensando muito, eu só consegui descobrir um jeito de salvar a Terra e todas as pessoas. Seu planeta estava à beira de um colapso, eu consegui impedir isso. Todos têm o seu destino. Ah tá, espera sentado. A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Toma a tua burra, só não te dou outra punta. Deixa as pernas trêmulas. Eu quero ver se você aguenta. Já acabou. Eu falo aí, o que você acha? Tá, 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 tá bom. E a propósito, sua mãe não vai vir? Estou desapontado. Formam uma ótima dupla. Que que foi, que que foi, que que há? Não vai se empolgando, pode parar, nada disso. Porque isso lhe convém, não é? Mas eu não tinha outro lugar pra ir. Essa luta é apenas entre nós três. Diz pra sua mãe me perdoar. E a propósito, sua mãe não vai vir? Só não te dou outra punta. Toma a tua bola. Gordo. Eu cansei dessa brincadeira. A nossa luta vai começar agora. Que bárbara. Tente fugir. E já vem tarde. Toma, outra vez. Peraí, peraí, peraí. O que? Peraí. Ai, mamãezinha, eu não aguento mais. Eu cansei dessa brincadeira. Estão brigando. Aí vem o Tom. E já vem tarde. Não, não me... Estou desapontado. Eu sei como é, peraí. Peraí, peraí, peraí. Você ficou maluco? Eu quero ver se você aguenta. Gordo. Cai fora. Eu atrapalhei você? Eu só tava fazendo isso pra te defender. Eu tô aqui. Eu falo aí, o que você acha? Todos têm seu destino. Mas o que você acha disso aqui? Necessita de correção. Diz pra sua mãe me perdoar. Me desculpe, senhor. Tá, tá, tá. Tá bom. Saiu caro, hein? Seu cavalo. Eu falei que você precisava dominar o Super Saiyajin 2 primeiro. Eu cheguei primeiro. Não me diga. Bom, por hoje é só. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.